Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e nesse vídeo eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova da ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, questão muito bacana, vale muito a pena você assistir. Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática. E esse é mais um vídeo com a correção da segunda questão aí que caiu na ESPSEX 2024-2025, segundo dia, prova modelo F, e o tema é função cosseno e também logaritmo. Uma questão muito interessante que o canal Matemática Simples e Prática traz para você, que diz o seguinte, para todo x pertencente a R, a expressão cosseno de logaritmo de x ao quadrado mais 7 sobre x à quarta mais 5, equivale a qual dessas alternativas? Então, vamos começar a nossa análise aqui pela primeira alternativa. Aqui diz que cosseno de logaritmo de x ao quadrado mais 7 sobre x à quarta mais 5 equivale a cosseno de logaritmo de x à quarta mais 5 sobre x ao quadrado mais 7. Só inverteu aqui, x ao quadrado mais 7, x à quarta mais 5, x à quarta mais 5, x ao quadrado mais 7. Quando a gente vê isso aqui na Matemática, a gente logo lembra da função inversa. A gente lembra que se a gente levar isso aqui a menos 1, ele inverte. Então, aqui agora, a questão é inverter. O que está em cima vir para baixo e o denominador passar a ser numerador. Como que eu posso fazer isso? Olha, se eu multiplicar esse logaritmo aqui por menos 1, tem uma propriedade nos logaritmos, a propriedade da potenciação, que diz o seguinte, logaritmo de b na base a elevado a c é o mesmo que c vezes logaritmo de b na base a. O que significa isso? Significa que você pode pegar esse expoente aqui e trazer multiplicando. O que é potenciação pode se transformar em um produto, na continha de vezes. Por que isso? Porque logaritmo e potência se misturam. E na potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui é potência de potência. Então, aqui eu multiplico, posso trazer esse c multiplicando. Ou mesmo eu posso fazer aqui, levar esse c no expoente. Quando eu tiver aqui um expoente, eu posso trazê-lo em uma multiplicação. E quando eu tiver uma multiplicação, eu posso levar isso em uma potenciação. Então, eu vou fazer o mesmo aqui. Vou pegar esse logaritmo, tirar esse menos 1 e vou trazê-lo aqui para o expoente. Veja que essa propriedade me garante esse direito. E todo número elevado a menos 1, você investe. Uma fração, quando você eleva a menos 1, você investe. Numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. É o mesmo que elevar a menos 1. E aqui ficaria elevado a 1 positivo. A gente investe a base e o expoente fica positivo. Agora, veja isso no círculo trigonométrico. Aqui o eixo x, aqui o eixo y. E é importante lembrar que o eixo x está sempre relacionado ao cosseno. O que é cosseno? É o deslocamento em relação ao eixo x aqui na horizontal. E o que é seno? Seno é subindo e descendo. É o deslocamento no sentido vertical. Subindo e descendo é seno. Subindo e descendo é seno. Cosseno, coçano, direita e esquerda. Coxeno também. Às vezes a gente usa essa macetinha de escrever cosseno com x só para lembrar que cosseno é a relação no eixo x, o deslocamento no eixo x. Então, se eu pegar um círculo trigonométrico aqui, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, é uma letra grega que a gente utiliza para representar ângulos, x² mais 7 sobre x⁴ mais 5. Se eu chamar de alfa, ele vai ser um ângulo positivo, provavelmente. Então, vou colocá-lo aqui no lado de cima, no primeiro quadrante. Então, aqui eu tenho um ângulo que eu chamei de alfa. Esse aqui eu só chamei de alfa, mas não colocar ele todo aqui, fica grande. E o cosseno dele é exatamente onde a extremidade dele atinge o eixo x. Está aqui o cosseno, demarcado aí na linha pontilhada. Agora, se eu pegar menos alfa, veja que eu multipliquei por menos 1 o que eu chamei de alfa, que ficaria menos alfa. x⁴ mais 5, x² mais 7. Invertir aqui. E ele é negativo, porque tem um menos. Se tem um menos, fica aqui no terceiro quadrante. E em relação aos ângulos, no sentido anti-horário, os ângulos são positivos. Tipo, aqui subindo, é um ângulo positivo. Esse aqui, olha. Agora, já descendo, seria o contrário. Seria um ângulo negativo. Se rodar igual roda os ponteirinhos do nosso querido relógio aí, ele é negativo, porque vai para baixo. Se rodar ao contrário do que roda o relógio, no sentido anti-horário, para cima, é positivo. Esse quadrante aqui, o ângulo vai subindo, vai subindo positivamente. Já nesse aqui, vai descendo negativamente. Então, se eu traçar um ângulo aqui, menos alfa, exatamente com a mesma amplitude desse, do mesmo tamanho desse, porém, no sentido negativo, ele tem o mesmo cosseno. Porque veja que cosseno é o deslocamento em relação ao eixo x e eles têm o mesmo deslocamento, embora um seja positivo ou até negativo, chegam no mesmo lugar do eixo x. Por isso, tem o mesmo cosseno. Então, essa é uma afirmação verdadeira, porque quando eu peguei, multipliquei menos um por esse ângulo aqui, eu achei esse. Então, o cosseno desse ângulo aqui equivale ao cosseno desse. E a gente provou isso aqui. Então, a alternativa correta é a letra A. Que bom que você assistiu essa aula. Não se esqueça do seguinte. Eu tenho a resolução de todas as questões dessa prova, questões muito interessantes, que abordam habilidades importantíssimas aí na sua formação na área de matemática. E nessa playlist você acha a correção de todas as questões com maior carinho, com maior capricho, especialmente para você que quer aprender um pouco mais, você que está se preparando para ingressar aí no exército, ou em quaisquer outras profissões aí, vestibulares, concursos públicos, ENEM, essas provas são muito bem elaboradas e a gente consegue aprender muita coisa com elas. Então, assista também aos demais vídeos, ok? Aqui é bom estudar, em que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.